Galera, no vídeo de hoje a gente vai estar jogando aqui uma gameplay no combatezinho, tá bom? Faz tempo que eu não trago combate pra vocês, tá? Então bora, bora. Vamos estar jogando com a Shelly, tá galera? Só vamos de Shellyzinha, né? Pra vocês verem aqui, tô de Shellyzinha, lembrando que aqui a conta é pioneiro, ó, pioneiro para contas criadas antes de 2019. Ou seja, galera, saudade de jogar com a Shellyzinha. Eu comecei a jogar Brawl em 2018, galera. Dezembro de 2018, quando lançou Global. Então, 18, 19, 20, 21, 23, 24, quase 6 anos já, galera. Jogando Brawl Stars, mano. Comenta aí, deixa nos comentários, quanto tempo você já joga Brawl Stars? Quanto tempo você já joga Brawl Stars? Eu tô quase 6 anos aí, tá bom? E comenta aí. Lógico que eu dei uma parada, né, galera? Mas a minha conta foi criada em 2018, tá bom? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, galera, ó. Pioneiro para contas criadas antes de 2019, tá bom? Que é a Shellyzinha. Então bora, bora, só vamos. Deixa aquele likezão e comenta aí quanto tempo já faz que você joga. Ah, e lembrando, mano, eu entrei aqui na loja pra apoiar um amigo meu, tá bom? Que eu vi o código dele, que é o grande Unite, tá? É o Unite. Se você estiver me assistindo aí, salve, salve pra vocês. Se alguém não tiver quem apoiar na loja, galera, se você ainda não tiver ninguém pra apoiar na loja, vai lá na loja lá e apoia o Unite, tá bom? O código dele é batata. Eu vi lá, mano, achei muito legal. Falei, eu vou apoiar o Unite, mano. Nem sabia que ele tinha código. Eu vou apoiar ele aqui, ó. Código de criador aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, não. Ai, meu Deus do céu, sai daí, doido. Olha lá, mano, olha lá. Beleza, saí. Aí, galera, vocês vêm aqui e colocam aqui batata, beleza? Que é o código do Unite, boa, boa. Salve, salve, meu amigo Unite, meu parceiro. Bora, bora, só vamos naquele pixel. Ai, loja. Mano, toda vez que eu entro na loja, meu jogo crascha, meu jogo do UOL. Bora, bora, só vamos naquele pixel. Só vamos. Deixem nos comentários o quanto tempo já faz que você joga Brawl Stars, beleza? Então, bora, bora, deixa eu só colocar o gravador pra esse aqui, tranquilo. Bora, bora. Vamos ver como é que tá de shellezinho aqui, ó. Ó, tem Edgar, tem Corvo, tem Mortis. Tem bastante Brawler, cara. Aqui não tem muita caixa, não, cara. Só mais pro meio lá, será? Ó, já tem duas ali, mano. Eu quero aquelas duas ali. Eu quero aquelas duas ali. Olha, tem duas, quatro, cinco. Cara, se eu pegar estas cincos, galera. Estas cincos. Deixa eu tirar esse Corvo daqui. Sai daqui, Corvo. Sai daqui, meu parceiro. Deixa eu tirar isso aqui também. O cara vai vir aqui na hora que eu pegar as caixas. Que como você vê? O cara é tudo ficar na caixa. Cara, nunca mais visar moitinho, mano. Ah, nunca mais visar moitinho. Ah, sai daqui, rapaz. Você acha que eu vou perder essa caixa pra você, ó? Então, beleza, então. Ah, mano, é que eu perdi mesmo? Cara, mano, eu sou muito ruim no combate, galera. Eu não jogo em combate. E sabe que o meu modo preferido é o footbrow, né, galera? Mas, nossa, mano, eu sou péssimo em combate. Vamos jogar de novo, vamos jogar de novo. Caraca, meu parceiro. Você é doido, mano. Eu não sou muito fã de combate, galera. Mas eu sei que vocês gostam, mano. Eu sei que vocês gostam de ver uma gameplayzinha do combatezinho, né? Bora, bora. Cara, eu não sou de jogar combate, galera. Sério mesmo, mano. Eu não sou de jogar combate. Eu sei que o combate, ele é o modo mais jogado do Brawl Stars, tá bom? Isso aí é o básico, né, galera? Todo mundo sabe disso, né? Eu acho que o segundo modo, se eu não me engano... Eu acho que até o Pik gemas que é mais jogado que o footbrow, né? Eu acho, não sei, mano. Eu tô por fora. Mas, enfim... O combate, galera, é que é estratégia, né, mano? Você tem que saber jogar... Esse kit aqui é chato, hein, mano? Eu não sei como é que ele é, então eu não vou ficar muito perto dele, tá, galera? Porque eu não sei como é que é. Eu sei que ele vai pra cima da gente, mas... Eu não sei como é que é o ult dele. Eu não faço nem uma ideia. Mas, enfim... A gente tá indo, galera. A gente tá como? Pegando... Olha lá, ele tá ali escondido, ali, galera. Na hora que eu pegar... Eu tenho que pegar as duas uma vez só, galera. Olha lá, eu peguei as duas. Eu posso pegar essas duas aqui, ó. Cara, eu tô ficando forte, hein? Se eu ficar forte e tiver de ult, cara... Nossa, tem mais duas ali que eu vou pegar. Posso pegar também? Ah, já pegou ali a roda. Vou tentar pegar isso aqui, tá, ó. Vou pegar outro vídeo aqui, ó. Nossa senhora, mano. Boa, 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 boa. Eu não sei como é que tá pra cá, hein, galera. Não sei como é que tá pra cá, hein. Deixa eu tirar esse negocinho. Pra lá, aqui, aqui, meu Deus do céu. Pra lá, aqui, aquele ali. Será que é o Angelo? Não sei como é que ele tá ali. Ó, tô com um power cup, galera. É louco, mano. Essa aqui vai dar boa essa gameplay aqui, hein, meu parceiro. É, vocês gostam de ver... Cara, vocês gostam de ver... É raro o Belpino gravar um combate aqui, né, galera? É raro. Então, eu tô trazendo pra vocês aqui, mano. Espero que vocês gostem, beleza? Se você gostar, galera, já sabe, né, mano? Deixa aquele likezinho, porque daí eu posso trazer mais vídeos de combate, tá bom? Bora, 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 só vamos. Ó o Kiki, agora você não vem, né, Kiki? Agora você não vem, né? Você sabe que o pai tá disto. Vou apretar essas duas vezes aqui, ó. Já era. GG, ganhamos em primeiro lugar, galera. GG, você viu? Jogamos até bem nessa, galera. Mas também com um monte de power cup, né, mano? É louco, meu parceiro. Galera, deixa eu só mostrar um negócio pra vocês aqui. Pra quem imagina, né, mano? Pra vocês verem o que eu tô falando. Que eu não jogo combate, tá bom? Deixa eu só pegar o que eu testar aqui. Beleza, peguei aqui, ó. Ó, olha pra vocês verem, galera, como que eu não jogo combate, ó. Faz quase seis anos, praticamente, que eu jogo Brawl Stars. Olha isso, galera, ó. Olha os meus troféus 3v3, 7.766. Eu fiquei mais de quase anos sem jogar Brawl Stars, entendeu? Então tem quase oito mil vitórias 3v3, tá bom? Então você jogava 3v3. Ó, vitórias sozinhos, 616, galera. Vitórias em dupla, 292. É muito pouco, entendeu? Pra quase seis anos, mano. Beleza? Bom, então esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixem nos comentários quanto tempo já faz que você joga Brawl Stars. Eu já faz quase seis anos. E vocês? Deixem nos comentários. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Valeu!